Tu quer ter carro né, quer ter moto pra ter mais mulher Quer ter money, quer mais teu money Mal te leva a pé, mal te leva a pé Te cansa e ainda te deixa com a trite atacada E o seu olheirite te diz todo dia Que esse seu suor não tá valendo nada Trancar os seus sonhos no armário Te mostrar o seu itinerário Te vestir um uniforme ordinário Não meteram te dar um salário Quantas vezes você já pensou em largar tudo Que se ir pra rua se armar Porque a televisão te apresenta um mundão Que a sua condição não é capaz de te dar Eita firme negão, respira bem fundo Essa poluição comum Todos manos se foram, seus filhos ficaram Choraram então comum Num minuto tem todos os amigos em volta Um minuto seguinte nenhum Acorda buscando uma vaga no palhaço hotel E vai dormir lá no bango Um, essa vida é assim O mundo que gira, gira até chegar a nossa vez Uma TV de plasma deixa a nega pasma Mas no momento o amor de vocês Seu chinelo de dedo te trouxe Conheço seu cansaço Se Deus te der um putinho tu bota no pé Mas se ele não te der cega a estrada descalço Porque vai clarear, negou Vai clarear Bota fé, bota fé, bota fé, bota fé, bota fé Divinidade não se encontra no mercado Isso não pode ser comprado Por isso que eu tô de pé